Nós vamos agora neste momento falar com o conselheiro de Aço que foi eliminado da prova de hoje. Como é que você está se sentindo depois de ser fracassado, derrotado, sentindo nada? Arrumaria. Você é desse jeito, você é desse jeito mesmo. Não é melhor falar que só foi eliminado. Aba, mas eu me sinto ruim. Ruim. Péssimo. Péssimo. Não me detone não. Eu me sinto ruim porque eu fiquei triste, queria ganhar. Mas não foi dessa vez, tem um próximo ano, se Deus quiser, se eu estiver vivo, estou lá. Muito bem, aqui, agora, vamos falar agora com o segundo eliminado das Olimpíadas. Olimpíadas, pode chamar? Olimpíadas? Olimpíadas. Ele está triste, depressivo, pois não conseguiu alcançar a vitória. Perdeu, foi eliminado, desistiu. Não sei o que, ele está ali, olha o estado dele. É triste. Como é, meu amor? Que você se sente. Maior, amor. Depois que você desistiu de uma forma tão simples, que até uma criança de 5 anos passou de você. Eu me sinto da mesma maneira. Só que eu estou um pouco constrangido, porque meu conselheiro, eu não colhi um ovo. Ficava fraco, eu não colhi um ovo, meu Deus do céu. Só de microfone, meu filho, só de microfone, porque é caro de ouro, na AMG. Não colhi um ovo, uma criança dessa. E você perdeu por quem? Porque eu saí, eu estava me sentindo mal com os seus direitos, eu tive que sair. Esta é a realidade, aqui.